Quando eu vi não era apenas eu, tinham milhares que se identificavam, imploravam para falar sobre, tinham suas próprias histórias e dores. Quanto mais eu falava sobre, mais apareciam, cheios de diversidade e alguns exalando felicidade. Mal podiam acreditar, tantos dispostos a amar e sem se importar com o que terceiros iriam pensar. Eram eles mesmos, dispostos a me ensinar sobre a importância de não me importar quem eu escolho amar. Eu sou o Rafa. E eu sou o Rafa. Eu queria dizer que como LGBT eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu sempre tive um suporte incrível da minha família, para lidar com a minha própria homossexualidade. Eu sou o Ângelus Magno. Eu sou bissexual. Para mim, ser bissexual é uma dádiva. É muito bom você sentir atração pelos mais diversos gêneros que existem, poder vivenciar o amor, o prazer, o afeto. Oi, meu nome é Elbio. Todo esse processo de ter que se assumir, ele é muito difícil para nós LGBTs, né? É um processo que só o filho que é LGBT naquela família precisa se assumir. Foi muito difícil para mim me aceitar também. Eu estava no ensino médio quando eu me assumi, tinha 16 anos, só que eu não me aceitava. Ser LGBT é um desafio desde o momento que a gente se entende, ou que as pessoas entendem a gente como uma pessoa LGBT. Eu lembro que na minha situação as pessoas já diziam que eu era gay, que eu era, enfim, uma série de nomes que elas colocavam. Mas eu não sabia ainda o que isso significava, mas já entendia que aquilo não era uma coisa legal e já comecei a internalizar. Que isso não era correto, que não era uma coisa que eu devia ter orgulho, ou devia não ter vergonha sobre, né? Que eu deveria, na verdade, ter vergonha sobre isso. E eu fico pensando assim, na desventura de ser LGBT, eu não tenho muito o que reclamar. Eu sou realmente muito abençoado. Minha família, meus amigos me abraçaram de uma forma incrível. O único problema que eu tive foi minha própria aceitação. Mas depois que isso aconteceu, eu nunca tive muito empecilho para nada. Nem na área profissional, nem na própria vida pessoal, até mesmo de relacionamento. E quando eu entendi que era aquilo mesmo, eu procurei a psicóloga porque eu não queria aquilo para a minha vida. Eu cheguei na psicóloga e falei, olha, eu não quero ser gay, eu não quero isso para a minha vida. E ela disse que, infelizmente, querido, não vai ter como tu estar deixando de ser gay, porque não é uma escolha, não é uma opção tua, né? Da sigla, a letra B é a mais invisibilizada de todas. Quase não ser falado sobre isso em eventos, nem mesmo nas obras de arte, produtos culturais. A gente sabe que no nosso país muitas pessoas não têm a sorte de poder ter essa compreensão. E que as realidades são muito excludentes, muito diferentes, né? A gente vive num país que discrimina e é o país que mais mata as pessoas LGBTs. Então, eu só quero realmente agradecer por viver uma realidade que não é realidade de muitos. E que é um sonho, que eu almejo realmente para o futuro que seja realidade. Muita gente tendo mais abertura para falar com muito mais tranquilidade no seu trabalho, com a sua família. E ser abraçado e ser amado. Eu falo que a terapia foi o que me salvou como LGBT mesmo, assim, para eu conseguir me aceitar, me assumir e me sentir confortável com quem eu sou de fato. Eu já pratiquei bullying com muitas pessoas na escola, no ensino fundamental. É triste demais você ser hostilizado tanto pelas pessoas hétero cis, das quais já é esperado discriminação, quanto de pessoas dentro do grupo LGBT. Nós nunca sofremos diretamente preconceito, mas isso é a realidade da maioria da comunidade, principalmente não só na letra G, mas em todas as outras letras da sigla. Então, não tem como dizer que ser LGBT no nosso país não é um desafio, mesmo com alguns privilégios, né? Isso continua sendo desafiador todos os dias. Porque a gente continua enfrentando olhares, a gente continua enfrentando o preconceito, a gente continua enfrentando a violência. Todos os dias, assim, que a gente sai de casa. Então, pensa que uma pessoa fica anos da vida dela sem poder ser ela mesma. Isso é uma coisa muito triste, assim, e muito traumatizante para algumas pessoas também. É triste demais, às vezes, você não poder se colocar, você não poder dizer qual pessoa que você está gostando, porque outros podem me hostilizar. Enquanto as pessoas ainda expressarem preconceito em redes sociais, em seus cargos de poder hierárquico, em empresas, e tudo estiver bem, e tiverem desembargadores para não criminalizar essas pessoas, está tudo errado e tudo ainda precisa mudar. A gente não pode ainda andar livremente de mão dada com a pessoa que a gente gosta. A gente não pode manifestar os nossos sentimentos. A gente não pode ainda ter nossos filhos de forma plena, porque as pessoas não compreendem que o nosso amor pode gerar frutos, pode gerar outros sujeitos, né, que são derivados desse amor, sejam da forma que for, enfim. Mais recentemente, nós vimos que a gente não pode nem sugerir que se fale sobre a questão de combate à LGBTfobia na escola. Mas no meio de trabalho da educação, eu como educador, às vezes dando aula para crianças, muitos pais são ainda LGBTfóbicos. É preciso que as pessoas abrem o coração e a mente para entender quem é diferente. Se vende por aí a ideia de que as letras que formam o arco-íris são todas unidas, se fortalecem, só que não. E eu espero para o nosso futuro, como o movimento LGBT, que sim, a gente consiga ocupar mais espaços, mas que também nós, enquanto movimento LGBT, a gente aprenda a ser mais tolerante e consciente dentro do nosso movimento. A gente é casado já, vamos fazer três anos. É uma realização incrível, sabe? Para a gente poder viver o nosso amor, expressar isso, apesar de a gente ainda ter certas reservas, de ter certos medos. Então, apesar de a luta ainda ser grande, ainda ter um percurso muito grande pela frente, eu acho que eu tenho muito que agradecer. E eu me orgulho muito de ser LGBT. Porque se hoje nós temos os poucos avanços que nós temos, é fruto de muita luta. É fruto de iniciativas e de pessoas que deram a cara e que usaram seus corpos para que a gente pudesse nos orgulhar de ser quem nós somos. A gente tem que lutar com as nossas armas, que sempre vão ser o amor, a compreensão, a empatia e lutar pela mudança. Então, a primeira coisa de tudo é entender que cada um é um indivíduo diverso. A gente fala tanto sobre diversidade, parada da diversidade, e a gente acaba não respeitando as diversidades humanas. Então, é isso que eu espero para o movimento LGBT no futuro. O que eu espero para o futuro é que as obras de arte, o cinema, as séries, possam representar bem personagens bissexuais. Que o público possa compreender bem essas vivências que são tão plurais. Então, eu desejo para nós, LGBT, muita força, porque a nossa luta não é pequena. A gente ainda tem que lutar, e muito, para garantir nossos direitos. Mas eu também desejo que a gente possa se orgulhar todos os dias dos avanços que nós conquistamos diariamente. E que a gente possa ter orgulho, não só no meio do orgulho, onde se comemora ele, mas que a gente possa ter orgulho de ser o ano inteiro. Primeiro, levaram os negros. Mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis. Mas não me importei com isso. Porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados. Mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Porque eu não me importei com ninguém. E eu não me importei com ninguém. Mas como eu tenho meu emprego, também não me importei com ninguém. Eu não me importei. Amém.